Alvuneuena 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 A junta é venha, a junta é roma, a junta é venha, a junta é venha, Salzão é venha. Eca és o lindê, nesse tempo e sônia Avuma, o semeu eca Avuma, o semeu eca Avuma, o semeu eca Avuma, o semeu eca O que é isso? E aí, o que é bom? E aí, a ponta é a sua mão, Ah, Jesus é bom! Ai, Congelê. Eu sou como se lembra, se chama timba, se chama timbal, se chama rando. E a sangra nele, não caro não. Papá, o Congelê, papá. Eu sou como se lembra para a canter, não é uma moça. Eu sou o Programme de Directors. Eu sou a Amina Kazamla Marenga, e eu sou uma família de Santa Roura. Eu sou a casa, eu sou a casa. 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 E área para chamar esse programa. Eu sou a casa. Eu sou a casa. Eu sei. Eu sou um homem que estava aqui. Estava com ela. Eu sou a casa todos. Eu estão sempre bem, ou bem direita, eu acho que é uma coisa diferente. Porque eles ficam com o povo, com a família, com o descoberto, são os pais. Eles já vivem no mundo, e nós vamos celebrar o mundo. E a minha mãe não se quemou. Eu vou falar muito. Eu não vou falar muito em inglês. Eu vou falar muito no mundo. Eu vou falar muito no mundo. O que eu tenho que falar com a mãe? O que você fez, você fez exatamente o que você fez. Eles estão tendrindo um transporte de transporte de vens. Mesmo que elas deixam de transportar, por exemplo, dois, três, dois, três, o famba. Eles estão agravando. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Se quiser, não é só descanso, é só uma coisa de teatro. A gente mora muito com a garra, porque a gente mora com isso. Porque a gente mora com muita gente. Olha, eu vou ler isso. Eu vou falar disso. A gente mora com a gente morar com a casa, a gente mora com a casa, Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia. Amém. 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 Tô se tomberi, nivou da vila sua alma, vai ter a vana, vai ter a vana, vai ter a vana, vai ter a vana, vai ter a vana. 23, vers 17, 10. 23, Tô se tomberi, 2 kings, chapter 23, 17, vers. Isso é para nous. Masиться à votre table, touch provided à la arbitrage, à còn ciud pesar de nombre cha-cha, et aussi para incidence. Tolle cose aèmES, gra hindsight à cause de la Manila jeta mais attempted à cesser de la maladies au baccarum être et j warnings Ata a TV sa, leshi, wainawaku, si endaka. Pseshi altari, yala bethe. Pseshi altari, yala bethe. Aleluia. Naboteeso, vangobel. Naboteesa. Naboteeso, vangotaesa, v Ata isa. Kikanur uz Sub Amém. Jóhanna 11, Jóhanna 11, verse 44, ekhla yonantén. 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 Deus te abençoe. 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 Okay. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.